Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora estou chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 10 da manhã com mais um programa Carro Bem 10, lojas, concessionárias, automóveis, caminhões e motocicletas até as 10 da manhã. Você vai conferir aqui com a gente as melhores ofertas. Quer trocar de carro? Quer uma motocicleta? Ou quem sabe um caminhão? Então fica com a gente! Estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville na 15 de novembro. Afinal de contas, eu estou no bairro Glória, na Globo Renault, que preparou um Natal de ofertas para Papai Noel nenhum botar defeito. Bom dia, Anísio! Bom dia, Fábio! Com certeza! Vem, vem, mas vem logo para cá e procure o meu nome Anísio e eu vou facilitar tudo para você. Aqui você já sabe, com entrada ou sem entrada, o melhor negócio é isso daqui. Você pessoa física, PCD, CNPJ, vem aqui para a Globo Renault do bairro Glória. Me procure, vamos facilitar tudo, mas vem logo, vem lá já! Quer um Renault? Vem para a Globo Renault! Olha a primeira oferta! Eu tenho para você aqui na Globo Renault, este Renault Kwid é o Zen completo, a partir de R$ 37.990. A partir de R$ 37.990, tem também Duster Uroc 1.6 Express, esta com emplacamento grátis para todo o estado de Santa Catarina, com ar-condicionado, vidros e travas, é completaça! A partir de R$ 59.490. A partir de R$ 59.490, tem também o lançamento Sandero ZT Line 1.0, completão! Ele vai com rodas, GPS, câmera de ré, a partir de R$ 46.990, R$ 46.990, mas na Globo Renault tem também os seminovos. Olha só que oferta! Citroën C3 Picasso 2013, completaça de R$ 33.900 por R$ 29.990, R$ 29.990! Para fechar as ofertas, nós preparamos para você nos seminovos, esta Captur Intense 1.6, câmbio automático 2018, com apenas 3.500 km rodados, baixíssima quilometragem de R$ 83.900 por R$ 79.990! R$ 79.990! Então, quer trocar de carro? Quer fazer um grande negócio? Vem para cá! Vem para a Globo Renault! Porque aqui tem as melhores ofertas! Esperando por você!